A Polícia Rodoviária Federal identificou entre 2013 e 2014 1.969 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o país. Desse total, 566 foram considerados críticos, uma redução de 40% nos últimos seis anos. A maior parte dos pontos vulneráveis fica na região sudeste, seguida do nordeste e do sul. A BR-116, que cruza o nordeste e o sudeste, é a rodovia mais problemática. Minas Gerais, Bahia e Pará são os estados com o maior número de pontos críticos ou de alto risco. Desde 2005, a Polícia Rodoviária Federal retirou das rodovias mais de 4 mil crianças em situação de risco. De Brasília, Luana Karen.